Olha só gente, participando pela primeira vez aqui do nosso programa, Douro Estética Especializada e junto comigo a Mayara. Tudo bem com você? Tudo bom e com você? Tudo joia também. Mayara, como é que é inaugurar a sua clínica? Ah, é muito bom. É bom, né? Mas a verdade é assim, você está inaugurando a sua clínica, mas você trabalha já com estética há um tempão, né? Já, três anos já. Três anos. Eu trabalho com a parte da biomedicina estética. Você é biomédica? Isso, eu sou biomédica. Olha só, interessante também porque você tem mais segurança para o paciente, né? É, a gente tem um tempo ali de atuação, a gente consegue compreender muito bem como funciona a parte fisiológica, né? Consegue conduzir os tratamentos muito bem. É isso que é importante. O que a gente vai encontrar de tratamento aqui na Douro Estética Especializada? Então, vocês vão encontrar toda a parte de tratamento corporal, né? Para flacidez, celulite, estrias, a criolipólise, que hoje está um tratamento bem, se é curado. Nós temos preenchimentos faciais, o botox, que é a toxina botulínica tipo A, peelings químicos, tratamentos capilares. É bastante coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Mas isso que é legal, né? Porque daí a pessoa pode vir aqui e fazer tudo num lugar só, né? Olha, e hoje a gente vai falar especificamente da criolipólise. Você acabou de falar que está em evidência, e realmente está em evidência. As pessoas estão buscando isso porque, antes de tudo, qual que é a diferença? Existe uma diferença entre fazer a criolipólise e uma lipoaspiração? Porque, pelo que as pessoas entendem, é retirar gordura. É. Ambas as técnicas são de eliminação de gordura. O que diferencia uma técnica da outra é que a lipoaspiração é um procedimento exclusivamente médico, um procedimento cirúrgico, né? Invasivo. Invasivo. A pessoa vai precisar de um repouso no pós, né? Então, é um procedimento cirúrgico. Entendi. Ela vai fazer, vai lipar essa gordura com uma cânula e ela é um procedimento invasivo. E ela vai ter que ir para o hospital, ela vai ter que fazer tudo isso, né? Já a criolipólise, ela é uma técnica que ela vai fazer o congelamento dessa célula de gordura, né? E ela é um procedimento que ela não é invasiva, né? Por exemplo, a pessoa não precisa se retirar do trabalho, ela pode fazer e voltar à sua atividade normal, né? E ela não é um procedimento doloroso, né? É um procedimento, no início, um pouquinho desconfortável, por conta da sucção, do vácuo que vai ser feito, né? Mas depois dos primeiros 10 minutos, já está tudo tranquilo, a paciente até pode dormir se ela quiser. Olha só. E onde eu posso fazer a criolipólise? Qual parte do corpo? Geralmente, o que é mais procurado é na região do abdome e flancos. Certo. Mas pode ser feita também no culote, pode ser feita a região de interno de coxa, desde... Tem várias regiões que pode ser feita. No braço também, para tirar aquela gordurinha, desde que tenha a devida indicação. Cada paciente é uma avaliação, a gente tem que saber qual é a espessura dessa gordura, né? Tem que ser medida num adipômetro, para a gente saber qual é a gordura que vai ser retirada, para a gente conseguir adequar a técnica ideal para cada paciente. Para cada paciente. Para cada paciente é um caso. Entendi. Quanto tempo demora a aplicação? A aplicação demora em torno de uma hora cada região tratada. Porém, até a gente fazer a marcação, né? Até colocar certinho a manta que tem que ser colocada, né? Então, a gente vai demorar em torno de uma hora e quinze por área tratada. Entendi. Ah, não é uma coisa demorada demais, né? Não, não. Passa bem rapidinho. Geralmente, passa bem rápido, né? E, em especial, essa paciente que a gente vai mostrar agora para vocês, interessante que esse manípulo que você usa, a gente consegue ver a gordura sendo sugada. Consegue. E é uma coisa impressionante, porque você não imagina que vai ter tanta sucção assim, né? Isso. Aí, na verdade, assim, o manípulo, né? São três manípulos. A gente tem o P, o M e o G. Então, o que acontece? De acordo com a avaliação da paciente, nós escolhemos o manípulo, a pressão que vai ser usada, né? No caso, o vácuo do aparelho, né? E a temperatura que vai ser utilizada, né? Então, quando a gente suga e a gente tem ali o aparelho com as placas transparentes, nós conseguimos ver o que é que está acontecendo com essa gordura, a quantidade que foi sugada e qual a região que está sendo realmente tratada ali, né? É verdade. Aonde está sendo congelada. E uma coisa que eu acho interessante, que quando eu acompanhei essa paciente em específico, a gente vê que a sucção acontece, aí os vasos sanguíneos ficam na parte de cima e embaixo é que fica a gordura. Isso. E é ela que é congelada. E é ela que é congelada. Porque a criolipólise, ela é uma técnica de congelamento dos nossos adipócitos, que são as células de gordura, né? Porém, sem causar dano aos tecidos adjacentes, que são os nossos tecidos vizinhos. O que a gente quer é congelar essa gordura, né? Que a partir de uma temperatura extremamente baixa, que vai girar em torno de uns menos 5 graus, mais ou menos, que é a temperatura que chega, nós oscilamos, né? De acordo com o procedimento, com cada paciente. Mas, uma vez congelada, a gordura não volta na sua forma original. Gente, ó... Então, ela vai ser eliminada pelas nossas células do nosso sistema imune, que são os macrófagos, que vão vir limpar como se fosse essa célula que foi destruída. Então, ele vai fazer a limpeza e vai eliminar essa célula. Quanto tempo depois a gente já começa a ver um resultado desse procedimento? Ela vai demorar em torno, né? É dito de 4 a 6 semanas, né? Que a gente começa a ver o resultado da criolipólise. Porém, a sua eficácia máxima é após 60 dias da primeira sessão. 60 dias. 60 dias após. Então, não adianta você desesperar, você fazer e já querer que a sua barriga diminua da noite para o dia. Não. Não acontece isso, né? Não acontece isso. Eu acho que nenhum tratamento de estética acontece isso, né? Não, todo tem o seu tempo. Por exemplo, um processo inflamatório, né? Que ele vai ter ali o seu pico no sétimo dia. Então, a gente diz que pelo menos, né? De 7 a 15 dias, ele está começando a fazer os seus efeitos. Entendi. Então, pelo menos nos primeiros 15 dias, vai estar aí demaciado, né? Vai ter inchadinho. Inchado. Né? Então, o paciente não vai estar conseguindo ver. Por isso que a gente diz que a criolipólise, ela vai começar no seu efeito a partir do 20º dia e em diante. Em diante. E assim, as pessoas estão vendo na televisão esse procedimento e depois quando vocês tiram, realmente acontece de ficar vermelho, de ficar inchado. Porque é uma... é natural do processo. Isso. Porque você estava sugando, ficou uma hora ali sugando e congelado. É óbvio que vai ficar vermelho, né? Essa vermelhidão, ela fica no pós, né? Mas ela vai durar em torno de uma hora, duas horas. Duas horas. Por exemplo, os pacientes que nós fizemos, né? Naquele dia que você acompanhou uma região, né? E depois fomos para outra região. Ao terminar a segunda, a primeira já não estava mais vermelha. Então, a gente diz que essa vermelhidão, ela pode durar até 24 horas, né? Gente, olha... Ela pode também causar hematoma, tá? Não é bom deixar dito, né? Claro. Um dos efeitos colaterais é a vermelhidão, é o hematoma que pode causar e a paciente pode sentir uma leve dormência, um formigamento da região tratada. Sim. Que é normal, mas que é completamente passageiro. Que é passageiro, é tranquilo. Gente, olha, eu estava acompanhando, a paciente falou assim... É, é como se vocês encostassem a mão no gelo e segurassem um pouco. Daqui a um tempo, como você falou, 10 minutos, passa, se acostuma com aquilo, então não tem problema. E depois passa uma hora tranquila, cobertinho, né? Porque vai ficar gelado tudo, né? Mas é bem tranquilo. Isso é bom, é legal dizer também, Tiago, que a sensação da paciente, ela é do procedimento. Ela vai sentir um pouquinho de ardência, vai sentir um pouquinho de frio ali mesmo na região, mas é do procedimento. Não é porque está queimando, porque é devidamente colocado a manta. Manta para proteger. Essas mantas têm que ter registro na Anvisa, não podem ser reutilizadas. Usou em uma região, tem que trocar. Entendi. Não pode ser reutilizada, não pode ser recortada e tem que ter registro na Anvisa. Assim como o aparelho. É bom deixar bem claro, né? E que cada paciente é um paciente, tem sua indicação, não é só simplesmente chegar e falar, ah, eu quero fazer. Eu quero fazer. Não, você vai analisar ele antes, ver qual que é a técnica a ser utilizada, enfim, né? Gente, olha, hoje criou lipólise aqui, a gente poderia ficar mais um tempão falando que tem mais assuntos da criou lipólise, né? Detalhes, assim, que são importantes. Mas qualquer dúvida que você tenha, entre em contato aqui na clínica. É uma clínica nova aqui na Minas Gerais. A Mayara já vai passar para a gente o endereço e o telefone, porque eu acho que o importante é isso. Você vir até aqui, ou conversar com eles pelo telefone, marcar um horário e se informar. Eu acho que antes de tudo é isso, é informação, né, Mayara? O paciente tem que estar muito ciente do que vai ser feito, né? Eu gosto de explicar cada detalhe do processo, independente se for criou lipólise ou qualquer outro procedimento mais simples, eu gosto de estar deixando o paciente muito ciente de todo o processo que vai acontecer com ele. Muito bem. Endereço e telefone? Rua Minas Gerais 2432, telefone 3038-4477. Gente, muito fácil. Douro, estética especializada aqui no nosso programa pela primeira vez e a gente vai ter mais programas aí para mostrar outros procedimentos para vocês. Obrigado, Mayara. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.